Salve, salve! Estamos iniciando mais uma coluna Carreira e Valor. Olha só! E a pauta dessa semana, nós vamos falar sobre público-alvo. Você pode até pensar assim, público-alvo? Ah, eu já sei, Odegardo, qual é o meu público e pra que eu preciso saber disso no meu negócio? Na verdade, é fundamental. Inclusive, numa modelagem de negócio, que é por onde a gente começa toda a estrutura da sua empresa, identificar o público, as suas características, como desejo, dúvida e até mesmo quais são os problemas que o seu público enfrenta, é fundamental. Como é que você vai gerar uma solução no mercado se você não conhece bem o seu público-alvo? E aí é onde vem, onde as pessoas mais confundem sobre público-alvo e sobre uma palavra até americana, persona. Persona é o quê? São as características do seu público. Então, imagine no seu negócio que você tem como público-alvo mulheres gestantes. Opa! Então, eu tenho aqui um público que são mulheres e nós temos mulheres com uma característica que ela está gestante. Vamos pensar que você tem um estudo de pilates e você presta esse serviço para o público gestante. Então, você já identificou qual é o público e identificou também a persona. Agora, essa gestante é no começo ou no final da sua gestação que você vai atender? Isso também é uma característica do seu público. Por quê? Quando você identifica qual é o período que ela está, você está dizendo o quê? Que tipo de proposta de valor eu quero entregar para ela? Que tipo de solução ela precisa? Porque inicialmente você pode iniciar com o plano de tratamento X e depois mudar para o plano de tratamento Y. O que isso quer dizer? Que quanto mais eu conheço o meu público e conheço as suas características, melhor vai ser até a minha definição de que tipo de serviço eu vou estar aplicando para ele. Agora, vamos citar um exemplo de você que vende capinha de celular. Vamos pensar. Capinha de celular. Ah, eu vendo capinha de celular. Todo mundo vende capinha de celular. Espera aí. Vamos pensar quem é o teu público da capinha de celular. Você vai atender todo mundo. Ah, Edgar, todo mundo tem telefone. Todo mundo precisa de capinha de celular. Assim, mas espera aí. Qual é o teu diferencial em vender essa capinha de celular? Quem é o público que você atinge? Se você atinge, por exemplo, um público que é empresarial, você vai começar a focar numa linha mais específica. Sei lá, couro, metal, um tipo de ação diferente. Se você já tem um público que é infantil, você vai buscar mais cores, tudo isso, borracha, tudo. Então veja como é diferente. Eu preciso entender muito bem o meu público. Quando eu entendo o meu público, não tem como você entregar uma solução efetiva. Quanto mais eu compreendo, melhor a minha solução e melhor a minha proposta de valor. Valor, custo, benefício percebido. Se o cliente identificar o meu custo, benefício percebido, ele não paga, nem compra e muito menos valoriza aquilo que você está entregando. Captou a mensagem? Foca no teu público-alvo. Identifica as características dele e só então trabalha a questão do serviço e a solução que você vai aplicar no mercado. Se você gostou desse conteúdo e toda a nossa playlist que a gente já criou aqui na coluna Carreira e Valor, acessa o YouTube aqui da Rádio Cidade e também o meu canal, onde nós temos mais de 100 horas de conteúdo em gestão, que é eusouhgs.com.br. Lá você tem um conteúdo gratuito, assertivo, para que o seu negócio possa crescer de forma diária. Tamo junto, vamos pra cima e até a próxima semana.